DG ABC TV, oferecimento São Luís, Unidade Anália Franco. A prática de corrida libera substâncias que proporcionam prazer ao corpo, mas pode trazer problemas se o preparo não for adequado. O calçado deve ser escolhido corretamente. As principais características de um tênis pra corrida é a leveza, o nylon que é pra transpiração do pé, e a absorção de pato que é o gel. Os testes de eficácia do conforto são rigorosos. São testados em laboratórios, tudo, tanto que eu já vi em uma marca específica os cientistas japoneses jogar um ovo de 10 metros de altura em cima desse gel e o ovo sai intacto. Mesmo com todas as especificações, o recomendado é procurar orientação médica. Quando vai escolher um calçado, tem que primeiro ter uma orientação médica e fisioterapêutica. Porque se usar um tênis que não é compatível com o tipo de pisada, você tem vários prejuízos. O paciente pode ter, por exemplo, a chamada facite plantar, que é a inflamação da fáscia plantar, né, do pé. Pode ter a canelite, que é aquela dor que fica na região da frente da tíbia, da canela mesmo. E outros problemas que vão subindo, em quadril, em joelho e até na coluna. Com o tênis escolhido, hora de se preparar para a corrida. O alongamento é um preparo comum, mas o aquecimento é ainda melhor. Então a recomendação é, antes de fazer a prática, que faça o aquecimento e não o alongamento. Se for um alongamento chamado aquele dinâmico balístico, em que o paciente faz o movimento e já retorna à posição inicial e ele não fica muito tempo fazendo, não tem grandes problemas. Agora, fazer o treino de flexibilidade, então usar 30 minutos antes do treino, não tem tanto benefício. Correr pode ocasionar rigidez no pé. E se isso acontece no meio do percurso, a possibilidade de lesão é grande. Inovadora, a liberação miofacial promete evitar esse imprevisto. A liberação miofacial é uma técnica super recente, hoje. E ela pode ser realizada tanto de maneira manual, em que alguém faça, um maçoterapeuta, um próprio fisioterapeuta faça diretamente nesse indivíduo, nesse paciente. Ou pode ser com algum instrumento, por exemplo, uma bolinha de tênis, uma bolinha um pouco mais rígida, pode ser uma bolinha de cravo, ou até mesmo os rolinhos de liberação miofacial que existem no mercado. Legenda Adriana Zanotto